Olá, ouvintes! Meu nome é Camila Espínola. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Clube Militar. Hoje, trazemos um tema que combina reflexão com aprendizado. A resenha do livro O Monge e o Executivo, de James Hunter. Isso mesmo, Camila! O meu nome é Emanuele e vamos falar sobre a obra-prima sobre este livro, que é Liderança e Desenvolvimento Pessoal. E vamos discutir os principais conceitos e ensinamentos que ele traz. Ao longo deste episódio, vamos explorar como os princípios da liderança servidora podem transformar não apenas o ambiente de trabalho, mas também como o ambiente pessoal. Se você já leu, vai relembrar. E se você não leu, fique com a gente que vamos contar tudo o que aconteceu nesse livro. Então, Camila, vamos começar a falar um pouco sobre o livro, né? O livro narra a história de um executivo, né? De uma... É de uma fábrica de vidros, né? O John Daly. Isso mesmo. E ele narra a história desse rapaz, que até então, quando o livro começa, a vida do John, ele é basicamente perfeita. Sim. Ele tem um casamento com a Raquel, um casamento muito duradouro. Eles já estão juntos há bastante tempo. E eles estavam tentando ter filhos, porém não conseguiram ter filhos durante um tempo. E eles resolveram adotar um menino, e logo depois eles acabaram te vendo uma menina. E ele está muito bem no trabalho dele, ele também está muito bem... Ele tem um time de futebol, não é isso? Isso. Além dele trabalhar como gerente da fábrica de vidros, ele também coordena como treinador, né? Um time de futebol feminino. E ele está tentando estar tudo certo com a vida dele. Ele acha que tem uma vida perfeita. Ele acha também que tem uma liderança muito boa. Até que a sua esposa, Raquel, ela chega para ele e fala que não se sente mais feliz dentro do casamento. E quando ele recebe esse start, parece que a vida dele começou a desandar. Isso. Também lá na fábrica, no trabalho dele, começa meio que o motim dos funcionários. Isso. Meio que uma greve, não é mesmo? É, eles fizeram uma greve, né? E paralisaram tudo. E nesse decorrer do tempo, a vida dele começou a desandar. O time dele começou a perder. As mães começaram a... Eram crianças que queriam tirar as crianças desse time e passar para um outro time. Ele começou a brigar com os filhos. Os filhos começaram a se afastar dele. E ele ficou perdido. Tanto na vida pessoal, como na vida profissional também. Exatamente. É. Ele se viu perdido todo em meio a esse caos. E a Raquel, sua esposa, ela é bem religiosa. E ele não é tanto, né? Não, não. Ele não segue... É. Ele não segue, na verdade, o conceito católico, evangélico. Isso. Mas a esposa Raquel, sim. É, ele sempre está com ela ali, mas ele não é uma pessoa devota a nada. Digamos assim. Até então, ele resolve conversar com... Com o pastor da igreja, né? Na verdade, foi a Raquel, a esposa dele, né? Que deu a ideia para ele conversar com o pastor. Isso mesmo. Ele estava com muitas dúvidas, né? Isso, é. Então, ele estava perdido. A sua esposa resolveu a... Assim, ah, vai conversar com o pastor. Vê no que ele pode te ajudar. E ele volta para casa. Assim, quando ele estava lá conversando com o pastor, tirando todas as suas dúvidas, ele viu que não estava interessando, né? Não estava nada interessado, na verdade, né? No que o pastor queria dizer. Porque o pastor, ele deu a ideia para ele de entrar para um retiro espiritual. E o John, como não é nada religioso, né? Ele não acreditou, ele não... Isso. Ele não levou fé no que o pastor estava querendo dizer. Só que tem um... Um detalhe aqui. Um detalhe muito importante para mudar a história. Que é o Leonardo Hoffman. Leonardo Hoffman, ele é um executivo que, ao decorrer do livro, ele conta que... Ele salvou grandes empresas, né? E ele é um executivo que está longe da mídia há muito tempo. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. E ele tem um estilo de liderança muito diferente e muito aplaudido, reverenciado pelas pessoas, né? E quando ele chega em casa, ele conta para a Raquel sobre esse retiro que o pastor ofereceu a ele. Isso. Até então, ele não estava querendo... Não estava querendo. Ele não estava querendo ir para esse retiro. Só que quando o pastor falou o nome desse... De um dos frades, né? Um dos monges. Ele virou um monge, né? E vive com sua vida dentro desse monge recluso. E quando o seu pastor falou o nome dele, acendeu uma luz nele porque é uma pessoa que ele admirava. E uma pessoa que ele admirava, mas ele também queria conhecer e queria também saber conversar para saber como que seria essa liderança dele, né? É, exatamente. Ele queria saber o que diferente ele tinha desse poder de liderar e mudar empresas e vidas dos funcionários. E quando ele chega em casa, ele conta isso para a Raquel, né? Ele fica... Ela fica muito entusiasmada. E fala que era a mesma... Não é a opinião, mas... Ela meio que estava pensando nisso. Era a mesma ideia que ela iria passar para ele desse retiro. Mas até então, acho que ele não... Acho que ele não ficou muito seguro se ele realmente iria, né? E detalhe também que sobre o resumo do livro, tem um grande plot twist que a gente já descobre no início do livro. Sim. Porque o John, ele tem muitos sonhos... Na verdade, assim, não são muitos sonhos, né? Mas quando ele vai dormir, ele tem alguns sonhos estranhos que é uma voz falando para ele, acha Simeão, encontre Simeão e ouça o que ele tem a dizer para você. Então ele ficou com isso na cabeça dele. Quem é Simeão? Como que eu vou encontrar esse Simeão? E tudo mais. Ele sempre conversava com a mulher dele também sobre Simeão. Ele não sabia quem era, o que que era, né? É, e o que que essa pessoa também poderia falar para ele. E no retiro, ele descobre que o Simeão nada é mais que o Leonard Hoffman, que é o executivo tão aclamado nos Estados Unidos e que agora tem um novo nome, né? Que é conhecido como Monge Simeão. Isso, exatamente. Quando ele chega, né, até o monsteiro, a mulher dele leva ele de carro. E lá, até então, é uma paisagem muito bonita, né? É um campo muito bonito. Sim, bem alto. Nossa, tem muitos degraus, né? Isso, exatamente. Acho que são 244, 243. Curiosidade. Eu acho que são 243. Se a memória não falha, eu acho que são. Mas é bastante degrau. É, fica num lugar muito alto, né? Que ele consegue... Tem um lago também que ele consegue... Entre uma reunião e outra, eles conseguem passear, né? Sobre o monsteiro. E quando ele chega até esse monsteiro, ele é recebido por um frade e ele já quer saber sobre o Leonard Hoffman. Aí o Monge fala que é um dos líderes ali, mas que em breve ele vai conhecer o Simeão, que lá eles adotam o outro nome. E o nome dele é o Simeão. Aí ele... Como é que é? Qual é o nome dele? Já desperta ali a curiosidade. A curiosidade e tudo que estava... Esses sonhos que estavam acontecendo na vida dele. E o Monge Executivo, ele é um livro muito rápido, porque ele é bem curtinho, né? Ele tem 143, é uma coisa assim. É, eu acho que ele não chega a 200 páginas. Ele é um livro de... É pra você ler no final de semana. Sim. E também ele é um livro muito pautado sobre o modelo da liderança. Porque o Monge, ele discursa e ele traz vários tópicos sobre diversas formas de liderança. E como esses discursos fazem o leitor refletir, também junto com o próprio... O próprio livro. É, mas também junto com o próprio John. Isso. Porque o motivo do livro é fazer o John refletir. Mas a gente também que está lendo o livro, a gente reflete bastante. Sim. Porque o livro, ele não remete só à liderança do meio profissional. Ele também traz muitas reflexões do nosso dia a dia. Isso. Então, todas as palestras, essas aulas que o Simeão, ele dá dentro do monsteiro, ele usa metáforas, ele cita muito... Ele cita muitos líderes, né? Muitos líderes importantes. E as pessoas, às vezes, não entendem muito bem como vão aplicar aquilo na sua vida fora do monsteiro. Na sua vida liderando no seu trabalho. Isso. E ele traz essas reflexões pro seu dia a dia, né? Pra as pessoas entenderem como aplicar essas questões dentro do seu dia a dia. Então, se você não leu esse livro e você tá achando que é um livro que vai trazer uma fórmula mágica, alguma coisa que vai... Nossa, isso aqui realmente vai me ajudar. Não é isso. Porque ele traz reflexões que você pode pensar e refletir. Como que você pode mudar as suas atitudes, tanto no âmbito profissional, como também no pessoal. Sim. Camila, eu até anotei, porque eu acho uma frase muito interessante. Que eu tava pesquisando um pouquinho sobre o livro. E o livro, ele não traz respostas. Ele traz, sim, reflexões. E lá no final do livro, o... Acho que o John, ele percebe isso. Que ele não tava dentro do mosteiro pra sair dali com todas as respostas. Sim. Ele não... Eu acho que ele percebeu que ele... As dúvidas todas que ele tinha, ele tinha tempo pra refletir. Ele ia conseguir refletir sobre todas as questões da vida dele. Isso. Até porque também, voltando aqui agora também um pouquinho a essência da história do livro, ele fica no mosteiro junto com outros personagens também, né? Isso mesmo. Nós temos... Tenta me recordar. Nós temos a enfermeira, a treinadora... A diretora, o pastor e também o... O sargento. O sargento. O Greg. Nós temos o sargento do exército. Isso. Que ele é o mais resistente, né? Por conta de todo o treinamento militar e tudo mais. Mas ele teve uma liderança muito diferente da liderança dos outros personagens. É, exatamente. Eu acho que ele mostra um pouco no livro essa liderança mais dura, essa liderança onde... Quem está no topo da pirâmide, até a pirâmide a gente vai ver mais pra frente, é a autoridade. É o foco principal. Sim. E eu acho que ele entra um pouco em confronto, até entender que é um pouco diferente. É, que é uma coisa também que o James Hunter, né? Ele escreveu no livro sobre antigos paradigmas e novos paradigmas. Novos paradigmas. Ele leva um computador do trabalho. Achando que vai trabalhar lá, né? Coitado. Ele achou, ah, eu vou assistir uma palestra. Que pessoa, agora que pessoa que vai pro mosteiro e acha que vai trabalhar? Mas eu acho que isso é muito a cabeça do líder, sabia? De saber que só ele pode liderar e só ele tem essa... Não é uma função, mas só ele tem esse poder. Só ele tem o poder de fazer a empresa andar. E é uma coisa que ele descobre que também não é muito isso que acontece. Exatamente. E chegando lá, ele vai começar a dividir quarto, né? Com outro rapaz. E vai descobrir que a rotina dele vai ter que mudar um pouquinho. Que ele vai precisar acordar mais cedo. Que todas as reuniões são por volta de 5 horas da manhã. Sim. Eles fazem três refeições ali pelo decorrer do dia. Eles têm os frades também. Tem uma biblioteca lá dentro que eles podem estudar, pegar livros, podem discutir assuntos. E uma coisa também que o John, sabendo que o Simeão é o Leonard Hoffman, ele tenta fazer meio que reuniões individuais com ele. Isso, isso mesmo. Só que ele é muito assim que acontece e que pode acontecer, né? Isso. Porque ele tenta... E na verdade tem um monge superior que fala... Ah, eu vou ver e tudo mais. Porém, ele consegue sim essas reuniões antes. Mas é uma questão acho que de 30 minutos, se eu não me engano, né? É bem curtinho. É, bem... Na verdade as reuniões com todo mundo duram em torno de 25 a 30 minutos. Né? Com todos os... As pessoas estão ali no local, né? No retiro. Mas sempre eles são muito pontuais, né? E o Simeão, ele sempre chega... Eu acho que chega a ser uma capela ou não? Olha, o John se encontra com o Simeão numa capela. Numa capela, né? Isso. Agora o grupo, ele se encontra num espaço aberto mesmo. Ah, isso eu não tinha me atentado. É um espaço aberto. Isso. Quando a gente vai lendo, a gente vai criando cenário na cabeça, né? Quando eu estava lendo, eu estava imaginando uma sala... Mas eu acho que é uma capela mesmo. E por quê? Sabe por quê? Porque na primeira reunião deles, ele viu que tinham cadeiras e cada um... Isso mesmo. Isso, isso. É uma capela mesmo. Eu acho que eles sentam um... Não é em meia lua, em círculo, né? Isso, isso. Pra debater, né? Sobre as questões. É, e é na mesma capela que o John encontra com o Simeão anteriormente. Camila, conta um pouco pra gente como ele conhece o Simeão. Como o John conhece esse grande líder que ele admira. Sim. Então, o John sabendo que estava no mesmo mosteiro que o grande executivo Leonard Hoffman, né? Tem um momento que ele está no seu quarto. E eu não me lembro exatamente se é o vaso sanitário ou se é a pia que acaba sendo entupida. É, agora é um detalhe pequeno, mas que eu não me recordo. Porque está muito no início também da história. Muito no início, né? O livro também, ele não enrola muito pra começar a contar a história. É, ele não tem tantos detalhes quanto outros livros de romance. Isso. E outros livros mais detalhados. Ele é mais objetivo. Ele é bem objetivo, sim. Então, ele descobre que o Simeão é o Leonard nesse momento. Ele fica, meu Deus, tem um grande executivo aqui consertando o meu vaso sanitário. Sim. E eu estou sabendo que ele, assim, meu, ele meio que fica em estado de choque, né? É, ele fica sem acreditar, porque é uma admiração pra ele estar ali. Isso. Como uma pessoa comum. Uma pessoa comum, de monge, consertando apenas um cano entupido. Eles se vestiam exatamente como monges mesmo. Isso. Sem diferença nem nada. Então, é aí que ele tenta a pessoa de... O Simeão de ter algumas, vamos dizer, aulas, né? Particulares. Algumas conversas, na verdade, né? Ele quer ter uma conversa particular, porque ele quer tirar todas as dúvidas dele. Ele quer contar sobre esse sonho dele também. Ele quer sair dali sabendo tudo o que ele precisa. Até porque ele acha que o Simeão tem as respostas. Exatamente. Porque no sonho dele, ele estava falando, ah, Simeão, e ouça. E ouça. Então, ele foi, na verdade, pro mosteiro, achando que ia encontrar todas as respostas pro que ele procurava. Isso, pros problemas dele, né? Sim. E não é bem assim. Não, não. Não era bem assim mesmo. E aí que ele pergunta pra Simeão se eles podem conversar, né? Se eles podem marcar uma reunião, um horário, em algum lugar pra poderem conversar. Isso. E aí que o Simeão, o monge Simeão, conta pra ele que eles têm um monge superior. Que, na verdade, o Simeão tem horários pra comer e tudo mais. E que talvez isso não seria permitido. Porém, depois de alguns dias, parece que, assim, ele consegue, né? Ter essas aulas particulares, essas conversas. Ele até, ele pensa, né? No livro cita isso. Como um líder grande desse precisa pedir autorização pra poder conversar comigo. Isso. Eu acho que também isso é um pouco da... É do egocentrismo, né? Do egocentrismo. Isso também que fala bastante no livro. No livro fala bastante. Principalmente na parte mais final, assim, do meio pro final. Fala bastante do egocentrismo mesmo. Em torno de 5 e 15 da manhã, iria começar a primeira reunião. E que eles poderiam conversar ali com todo mundo. Eu acho que aí que ele chega um pouquinho antes. Ele tem até uma dificuldade de acordar. Mas ele levanta porque ele quer saber essas respostas pras dúvidas dele. E ele consegue ter um breve diálogo com o Simeão antes de todo mundo chegar pra reunião. Isso. E é até uma coisa engraçada que agora eu me lembrei no livro. Que na primeira reunião dele, que ele tava dividindo o quarto com o pastor, né? Ele viu que o pastor, ele levantou assim, bem rápido, no horário. E ele viu o relógio, mas mesmo assim ele foi deitar. Sim. Só que meio que pesou a consciência dele. Ele falou, já que eu tô aqui, né? É. Por que não? Isso, exatamente. Já que tá disposto a mudanças, por que não mudar? Isso, exatamente. Então, gente, como a gente tem aqui falado que é um livro sobre a liderança, ele também traz alguns desenhos da pirâmide, que seria o velho paradigma e o novo paradigma. Que ele mostra pra gente. Vamos ver um pouquinho aqui. Deixa eu tentar achar a página. Aqui. O novo paradigma, ele tá localizado na página 50 do livro. Aí ele diz aqui... Vamos lá no antigo paradigma primeiro? Isso, página 47. Isso, o velho paradigma, ele tá localizado na página 47. Que diz, basicamente, que o topo da pirâmide é o presidente. É ali a presidência geral. É, pensando assim no meio corporativo. No meio corporativo. Nós temos o presidente, seguido pelo vice-presidente. Ele faz essa analogia, tanto da empresa, quanto o meio militar. Até por conta do sargento, pra poder o sargento entender. Assim, não pode ser daquele jeito. A gente fica assim... Aí ele faz essa analogia do meio corporativo com o meio militar mesmo. Então, o topo da pirâmide é a presidência. O segundo da pirâmide é a vice-presidência. É a mesma... Como se fosse a mesma patente dos coronéis. Isso. Os gerentes intermediários, que seriam os capitões e os tenentes. Após, vem os supervisores. Que são... Faz a analogia com os sargentos. E depois, abaixo da pirâmide, vem os empregados. Que é a mesma coisa que os soldados. É, que seria a tropa. Isso. E abaixo da pirâmide, nós temos... Fazendo uma analogia também a essa parte militar. Nós temos o inimigo. Que seria comparado ao cliente. Ao cliente. Só que isso, como ele diz, é um velho paradigma. É um velho paradigma. Porque, pensando no lado corporativo. E também no lado pessoal também, né? A gente tá numa empresa. O que a gente quer? A gente quer que o cliente seja satisfeito. Então, como que ele pode estar abaixo da pirâmide? Não faz sentido. Até no livro, ele cita que o cliente... Na verdade, Simeão, ele faz uma pergunta pra eles. Qual é o... Não é o topo. Mas qual é a parte mais importante de uma empresa? Qual é o setor? Quem é a pessoa mais importante da empresa? E eles respondem que é o presidente. E, na verdade, não é o presidente que é o mais importante da empresa. O foco tem que estar sempre no cliente. Isso. Né? E é isso que o novo paradigma, ele mostra pra gente. Que é a pirâmide invertida. É, que começa pelo cliente, seguido pelos empregados, supervisores, gerentes intermediários, vice-presidente. E lá no finalzinho, nós temos o presidente. Isso é como se fosse a base de uma empresa, a presidência, mas o topo de uma empresa é o cliente. É como se cada setor se reportasse ao próximo setor. Exatamente. E é muito interessante também, aqui na página 50, lendo algumas frases do livro, ele diz o seguinte. Imagine como mostra a pirâmide, uma organização onde os empregados na linha de frente estivessem servindo aos clientes e garantindo que suas verdadeiras necessidades estivessem sendo satisfeitas. E é exatamente isso que a pirâmide invertida do novo paradigma traz pra gente. Sim, ele diz aqui também que o papel do líder é servir, que é um paradoxo interessante. Realmente é. Se tudo tivesse de cabeça para baixo, talvez liderássemos de uma maneira melhor servindo. Então, esse livro, ele traz muito da liderança servidora. E a gente, o líder, ele precisa aprender a servir pra ele saber liderar. Exatamente. Eu acho que a gente pode fazer esse link ao amor agape. Sim. É uma coisa muito interessante que me chamou muita atenção. Ele cita que devemos amar ao próximo como amar a ti mesmo, né? Sim. E é engraçado porque no livro ele fala que o amor que o líder tem pelos seus funcionários, colaboradores, não é um amor de sentimento, mas é um amor de ação. Isso mesmo. Então, se você precisa ou se você quer demonstrar positividade, né? Sim. Na verdade, no ambiente de trabalho, você tem que demonstrar aquilo com ações positivas. Exatamente. E essa frase, amar o próximo como amar a ti mesmo, é amor de respeito, confiança, liderança, até mesmo de escutar ao próximo. Tem uma parte no livro que o John, ele percebe, ele não deixa bater, mas ele percebe. Ele, eu acho que cai a ficha dele que ele não é um bom ouvinte. Sim. O Simeão pergunta pra ele se ele, quando eles estavam nas apresentações, né? Quando todo mundo se conheceu, se eu não me engano, foi a Kim. Ela tava contando um pouco sobre a vida dela, né? Sobre a vida dela. Era uma coisa curta, né? Mas o John, ele não presta atenção. Ele ficou voando. Ele ficou voando. E o Simeão chama a atenção dele na frente de todo mundo. Ele pede pra o John repetir tudo que a Kim falou. Aí ele fica constrangido, pede desculpa. Mas logo após, ele percebe que ele não é um bom ouvinte. E o Simeão conta pra ele que ele só chamou a atenção dele porque ele percebeu que o John não é um bom ouvinte. Isso. E isso também é uma das habilidades que o líder, ele precisa ter. E agora, já falando sobre algumas habilidades também, o livro é muito interessante porque ele mostra pra gente, na verdade, ele faz um quadro muito interessante sobre essas habilidades que tá na página 96 do livro, que seria do amor e liderança que todo líder precisa ter. Por exemplo, a paciência. O líder, ele tem que ter paciência e tem que mostrar autocontrole. Isso mesmo. Ele tem que ter bondade, humildade, respeito. A abnegação, o perdão, honestidade, compromisso. E isso tudo gera resultados, né? Que seria o serviço e também o sacrifício. É como se fosse um quadro, né? Ele é muito interessante. Eu acho que a gente fez até algumas marcações aqui. E como a gente disse no início, quem já leu esse livro, Se a gente ler de novo, a gente vai captar coisas que a gente ainda não conseguiu captar. Isso. E quem não leu, quando eu e a Camila, a gente pegou esse livro pra ler, a gente confessa que a gente tinha uma outra visão desse livro, né? Sim, eu achava que era muito de coach, uma coisa que teria realmente uma fórmula mágica. Sim. Na verdade, eu achei que seria muito técnico. Muito técnico e meio chato. É, eu achei que fosse uma coisa mais coach, técnica, e que ia me dar várias também, como o John mesmo. Eu acho que ia ter respostas que a gente não tem no dia a dia e que eu ia achar dentro do livro. E não é bem assim. Como o John, eu também precisei refletir um pouco, pesquisar um pouco sobre o livro, pra poder entender algumas coisas. E a gente acaba trazendo isso pro nosso pessoal, pro nosso dia a dia, né? Exatamente. Porque o livro, além de fazer o John e outros personagens refletirem, ele também traz muito isso pra gente. Eu refleti bastante, você também refletiu bastante. Até os próprios personagens, eles citam isso. Tem a enfermeira. Muitos dos ensinamentos que Simeão dá dentro das aulas, ela cita muitas... Muitos exemplos, né? Muitos exemplos que acontecem no dia a dia dela. Sim. Então, o livro, ele faz muito essa ligação das falas de Simeão pra... sendo aplicadas no dia a dia das pessoas. E é interessante que o Simeão fala que tudo que você sentir vontade de dizer, você pode dizer. Isso. E eles têm uma troca muito boa. Isso. Eu gostei bastante também dessa troca desse grupo, porque você para pra pensar, são pessoas diferentes, com visões diferentes. Principalmente um sargento que ele é o mais relutante, né? Ele é muito relutante. E a gente consegue ver também essa evolução nele, porque ele começa a pensar, começa a refletir. Sim. Ele para pra realmente... Nossa, isso realmente faz sentido. E no final do livro, ele já... A gente percebe que ele deixa de debater ao tom de confrontar, mas me ensina, eu quero entender. Ah, eu também tenho isso a compartilhar. Isso também aconteceu na minha corporação. Isso. E também é muito interessante, porque no final do livro, o John, ele já fala assim, ah, eu vou tentar colocar tudo que eu aprendi isso lá fora. Sim. Vai ser difícil. E a gente sabe também que é difícil. Por exemplo, colocar todos esses ensinamentos no nosso dia a dia, né? Porque tem outros fatores, pessoas, o ambiente e tudo mais. É, uma corporação também, ela é grande. E ali tem muitos líderes, não é só você. E eles até perguntam como que eles vão fazer pra mudar uma empresa por completo. E esse meu falo é que a gente não precisa mudar o completo, mas a gente precisa mudar a nossa equipe, e da nossa equipe a gente vai perpetuando atitudes e ações positivas que vão ser levadas, né? Isso, que vão gerar resultados. Que vão gerar resultados. E uma frase muito interessante que a gente também percebeu no livro, que é assim, que todos querem mudar o mundo, mas ninguém quer mudar a si mesmo. E exatamente isso que o livro traz pra gente. É, a gente vê isso também muito na atualidade, né? A gente, eu acho que essa frase remete muito que a gente quer que o mundo seja. A gente quer mudar tudo pra que tudo seja do jeito que a gente quer. Isso. Mas às vezes o problema nem é o mundo, às vezes o problema é a gente, é a forma que a gente lidera, é a forma que a gente não escuta o outro, que a gente não presta atenção no que o outro tá dizendo. Não é que o mundo não quer escutar a gente, mas a gente quer escutar o mundo. Exatamente isso. E também uma coisa muito interessante que o livro também traz, é que a gente vê o mundo como a gente acha que ele é, e não como o mundo realmente é. Exatamente. E isso também tá muito atrelado daquela frase que eu falei antes, né? Sobre que a gente quer mudar o mundo, mas ninguém quer mudar a si. Sim, exatamente. No finalzinho do livro, o Simeão, ele faz uma pergunta, perguntando se alguém ali conhecia de jardinagem. Aí uma mulher fala que conhece, que ela gosta, e ele fala assim, como é que a gente faz pra gente plantar um fruto? E ela fala que primeiro a gente precisa preparar o solo e cuidar do solo. Ele fala quais são esses cuidados com o solo? A gente precisa achar um ambiente agradável, a gente precisa de um ambiente que tenha sol, que bata um vento, tenha o solo fértil, né? Fértil. A gente precisa tratar, precisa cuidar, precisa dar atenção. Se a gente quer um fruto saudável, a gente precisa prestar atenção naquele fruto. E após isso, a gente precisa escolher uma semente, a gente precisa plantar a semente, a gente precisa acompanhar essa semente, a evolução dessa semente. Isso. E é isso muito que acontece no meio de liderança, até dentro das nossas casas. E o Simeão fala aí, quando o fruto ele nasce, ele brota, foi você que plantou aquele fruto? Não. A gente só ajudou. A gente ajudou, a gente é a base daquele fruto. Isso. Porque na verdade ele foi o fruto de todo o ambiente, ele teve um ambiente agradável e tudo mais, mas você simplesmente só ajudou. Sim, exatamente isso. Você presta atenção no seu ambiente de trabalho, você escuta, você presta atenção, você vê às vezes um funcionário que está, que é bom numa área, mas na atual área que ele trabalha, ele não está sendo tão proativo, você faz essa mudança dentro da organização. Isso. E também, já no finalzinho do livro, o John pergunta, mas quais serão os resultados que isso vai trazer? Então, essa analogia da jardinagem é exatamente isso, porque os resultados são a longo prazo, os resultados são uma liderança de amor, na verdade, né? Sim. Que tanto o livro traz pra gente. E é basicamente isso, eu acho que é um livro muito interessante. Esse livro pode ser lido por qualquer pessoa, por qualquer idade, que eu acho que cada pessoa que lê esse livro vai conseguir absorver um pouco do que o livro quer levar pras pessoas. Sim, até porque também ele traz muito isso, não é só a liderança no meio corporativo, então ele traz a liderança também, a mudança, na verdade, né? Isso. No nosso meio pessoal, a nossa vida familiar. Como você também vai liderar a sua casa. Isso. Porque na nossa casa, você também é um líder. E pra você cultivar um relacionamento bom dentro de casa, você precisa cultivar, você precisa prestar atenção, você precisa ouvir, saber o que a pessoa quer dizer. Entendeu? Isso também, e tentar ajudá-la também, mas também cumprir as suas necessidades. Sim. Então, é um livro também que ele joga muito na nossa cara, que todos os seres humanos são muito ligados ao egocentrismo, né? Sim. E a gente precisa parar com isso e também ver o que o nosso próximo, o que a outra pessoa precisa. Então, ele é um livro muito interessante, traz muitas reflexões, é muito curtinho, muito rápido de ler. É uma linguagem fácil também. Bem fácil. E a gente gostaria de saber também o que vocês acharam sobre o livro, se vocês se interessaram. e quem já leu, né? Também quiser deixar alguma... Um comentário. Um comentário, uma visão diferente do que a gente teve. Se quiser conversar com a gente pelos comentários, a gente vai estar super aberta. Então, gente, esse aqui é um livro muito interessante. Ele está também, tem duas edições dele aqui na biblioteca do clube. Sim. E está disponível para você que deseja vir ler, né? Você pode pegar, fazer o empréstimo, né? E ele está disponível na nossa biblioteca para essa leitura, que eu acho que realmente vai mudar a sua percepção de mundo também, se você estiver disposto a isso, é claro. Com certeza. Espero que tenham gostado. E até a próxima!